Na internet tudo parece simples e se resolve com um toque de mágica. Mas na vida real não é tão simples assim. E nesse calorão os termômetros estão marcando 32 graus. E isso para um animal é muito pior, né? Esse clima quente, seco. Então o banho fica mais do que essencial. É muito importante nesse momento de calor. E quem é essa pessoinha aqui? Esse aqui é o Lui. Oh, meu Deus. Bebezinho ainda? O oito bem sujo, passeou na chácara no fim de semana. É bebezinho ainda? Não, ele tem 4 anos. Já é um rapaz. Já é um rapazão. Esse aqui que raça é a Lulu? Esse é o Lulu da Pomerânia. Olha que gracinha. E tem critérios? O vira-latinha, o cachorrinho de raça, o método de dar banho é o mesmo? Tem alguma diferença? O peludo, o sem pelo? Sim, sim. Na verdade tem critério para todas as raças. E cada raça também tem sua variedade. Eu falo pelagem típica e pelagem atípica. Então assim, é por isso que o profissional tem que se especializar para saber com o que ele está mexendo, né? Tipos de produto que usar, o modo de lavar, o como secar, cada raça, cada padrão, igual você falou, independente de pelagem, vai ter um tipo de manutenção. Vamos começar, Lui? Vamos começar, pai do Lui? Vamos, mas hoje é com você. O quê? Com você. Você estava me contando que tem dois cachorrinhos. Já vamos aproveitar e começar a aula hoje. Ah, então é para eu dar banho nele? Com certeza. Eu dou banho no chuveiro. Tá certo ou tá errado? Não, não tá errado, na verdade. Não diferencia se você vai banhar na mangueira, no chuveiro, no tanque, na pia. É indiferente. O que vai fazer a diferença no seu banho é os cuidados que eu vou te passar do passo a passo, que é antes do banho, durante e depois. O que a gente vai usar primeiro? Pensando na casa do pessoal que está lá em casa para aprender. Escova, uma toalha, um shampoo específico, né? O ideal, já que você vai fazer o banho em casa, é ter um produto para limpar. O ouvidinho também tem que fazer, a gente tem que proteger. Tem que colocar o algodão? Em todos. Em todos. E tem o algodão específico também. Ah, não é qualquer. Não é o algodão. Porque o algodão comum, que ele é para absorver, ele absorve. Então ele vai formar um efeito funil. Ele vai absorver a água e botejar dentro do ouvido. Gente, apaga tudo que a gente aprendeu aí na vida. Então a escovação vem antes? Antes e depois. Por quê? Você vai abrir aquele pelo que está amarrado, amassado, aquele nó, que da hora que você massagear com o shampoo, você vai amarrar mais o nó. Fez a parte de escovação, você vai molhar o animal. Aí agora vem para o baixo, mostra tudo, deixa só a cabeça e o ouvido por último. Gente, mas em casa, quando a gente não tem essa ducha maravilhosa, como é que a gente pode? Aquela do banheiro mesmo serve? Pode ser que a duchinha do banheiro, pode ser de caneca. A aguinha estando morna, não tem problema. Não tem problema. Ele é um animal branco, então a gente vai trabalhar com o produto para a pelagem branca. Como diria, igual as mulheres, né? Um matizador. Ah, aquela do cabelo loiro. Então você pode vir aqui, ó. Mas não é o da loira, né? Não é o da loira, é específico para eles. É específico para o animal. Você pode pegar uma borrifada. Vamos colocar aqui. Massageia na mão primeiro, você tem que emulsificar. Gente, já tinha uns sete anos que eu não pegava desse negócio aqui, ó. Eu fiz o fuluro aqui, ó. Dilui bem na mão antes, porque senão você manchei. Ai, meu Deus, já manchei. Você jogou um pouquinho de água em cima. Eu manchou os dedos assim mesmo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é secar a pelagem. A gente tem o auxílio aqui de máquinas, né? Equipamentos específicos, que é um soprador, depois um secador turbo. Mas em casa, você seca bem com a toalha e vai com o secador de cabelo mesmo. Ah, então pode? Pode sim, não tem problema. Tudo isso. Ó, o ideal do banho é o seguinte, qual que é a prioridade de um banho? Que é uma coisa que eu falo que é primordial. Não deixar o cachorro úmido. Ah, dá um cheiro também. A umidade, então assim, nem se você fique duas horas. Pode dar fungo, pode dar bactéria naquele lugar úmido. Então assim, a ideia é nem que você fique duas horas. Já que você resolveu fazer o banho, tira a tarde pra eles, entendeu? Viu, seu Adriano? Tem que ficar até ficar sequinho. Sequinho, pode deixar lá. Então, bora lá. E olha só quem tá fresquinho, de banho tomado, perfumado. Agora nada de calor, né, papaizão? Com certeza. A importância do banho também é porque nesse calorzão, né, eles precisam também refrescar um pouquinho, além da limpeza. Pois é. E aí, assim, nesse calorão, assim, qual que é a importância desse banho? É quantos banhos na semana? Quantos banhos no mês? O ideal, na verdade, quanto menos banho, melhor. É até... Aí nesse calorão, o que você pode fazer? Intervalos de 7 a 10 dias, pelo menos. 7 a 10 dias. E olha só, esse príncipe, essa bolinha de pelo. Ó, pega aí, você de casa. Que coisa mais gotosinha. Hum, cheirosinho. Fresquinho agora. Fresquinho, agora vai ficar... Agora tá pronto pra ir pra onde? Pronto pra passear na pracinha, né? Ou rolar na lama. É o que eles mais gostam. É o que eles mais gostam. Cuidem dos seus animais de estimação. Dêem aguinha nesse momento, né? Com certeza, hidrata. O que a gente pode fazer mais? Dá água? Dá água. Hoje a gente brinca muito, você pode fazer gelinho com frutinha, verdura, pra eles se divertirem. Congelar aí a frutinha, dar gelado, né? Que é importante. Com certeza. E refrescar eles nesse calorzão. Ventilador, um ar-condicionado, uma temperatura legal. E banho. Eles gostam muito. E o banho, com certeza. E o banho. Ó, vai passear. Vai desfilar, neném. Tchau. 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 Tchau.